No capítulo 57, 56 fala dos gentios, 55 fala, olha, venham todos, bebam, entrem todos, mas os gentios vão entrar também, porque é importante os gentios que pensam, o Senhor vai nos deixar de lado ou não? Vocês têm o meu sinal? Vocês guardam o sábado e têm a minha aliança? Ele repete várias vezes isso, que este é um sinal importante, que faz a diferença em uma terra estranha em qualquer outro lugar. E agora no capítulo 57, parece que dá uma parada aqui, e parece que esse capítulo é colocado aí depois, sem obedecer a sequência, ou um hiato mesmo aqui, ele muda de assunto, ele fala sobre a morte do justo, morte do justo é prematura, porque, vejam bem, tinham a ideia, era que a vida prolongada era a bênção do Senhor. Você tem muitos filhos e tem muita idade, muitos anos de vida, está abençoado por Deus. Doença, morre cedo, tem poucos filhos, a Deus não lhe abençoa. Algum problema você criou para Deus não lhe abençoar dessa maneira. Algum problema aconteceu aí com você, aconteceu um problema. Então, aqui Deus dá uma invertida, e fala um pouquinho sobre a morte do justo prematura. Por quê? Por quê? Porque ele vai dizer aqui que há uma quantidade de pecados que são cometidos pelo povo que está lá na Babilônia, que são uma vergonha, e é bom que o justo morra sem ver isso. Ele está dizendo que é bom que o justo morra no seu leito, sem ver essas coisas. Morra e descanse prematuramente. Então, começa assim. Parece, perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, ou morrem, né? Sem qualquer, ou sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Aqui, esse é o centro aqui. O justo é levado antes que venha o mal. Muitos creem que antes da volta de Jesus, muitos justos descansarão. Porque a coisa vai pegar. O bicho vai pegar. Deus vai soltar os quatro ventos do mal, por um tempo. E aí, Satanás vai mostrar toda a sua beleza. Não, ele vai mostrar toda a sua malignidade. Aí, vai mostrar tudo. Porque Deus está segurando. Você pensa que o mundo é mal assim, e é o máximo? Não. Vai ficar pior. E muitos creem que vão descansar antes desse tempo. Minha mãe é uma que diz assim, não, se eu não aguentar, Deus me leve antes. Tem oitenta e três, oitenta e quatro anos. E entre em paz. Descanse no seu leito. Os que andam em retidão. Descanse em paz. Para vocês não verem as coisas horríveis que estão acontecendo. E aí, começa a citar aqui uma porção de coisas horríveis que estão acontecendo. Várias coisas que estão se passando. Olha só. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da goreira. Não é? Aquela que... A feiticeira, em outras palavras, também. Descendência da adúltera. E da prostituta. Quer dizer, acima de tudo, a religião aqui estava misturada com prostituição. A prostituição do culto. O culto que envolvia uma relação sexual com o sacerdote ou se sacerdotiza ou entre as pessoas que não fossem casados. Então, aqui, há uma reprimenda muito grande. Culto. Israel aprendeu esse negócio aí. De culto a Baal. Antes disso. Nas montanhas. Nos montes. Aí, o salmista, eleva os meus olhos para os montes. E eu não diria o socorro. Olha o que o pessoal está fazendo aí em cima. Olha que absurdo. Estão adorando outros deuses. Estão tendo relações sexuais com sacerdotes e sacerdotizas. Onde é que nós vamos parar, gente? E diz assim, mas chegai-vos por aqui, vós, os filhos da goreira, descendência de adúltera e prostituta. De quem chasqueais? Contra quem escancareis a boca e deitais para fora a língua, perversidade, mentira? Não sois filhos da transgressão, descendência de falsidade, que vos abrasais na concupiscência? Junto aos terebintos. Terebintos. São árvores com a copa bem grande. Assim, o caule é grosso, ele é meio disforme, mas a copa é enorme. Vocês vão lá debaixo dessa árvore para ter relação sexual? É isso? Para adorarem outros deuses? Abrasais na concupiscência. Vocês estão indo para onde? Eu quero levar vocês para Jerusalém. E diz assim, sacrificais os filhos nos vales. Vocês estão matando seus filhos? Pô, Israel fazia isso também. O povo de Judá fez lá, na Babilônia. E nas fendas dos penhascos, vocês estão sacrificando seus filhos nos vales e nas penhas dos penhascos? Penhas dos penhascos? Penhas dos penhascos? Por entre as pedras lisas do ribeiro? Vocês estão derramando sangue aí? Como libação? Derramas a tua libação? E lhe apresenta as ofertas de manjares? Contentar-me-ia eu com essas coisas? Eu estou pedindo isso para vocês? Vocês estão fazendo o culto de Caim. Isso não está aqui, é o que estou falando. Vocês estão realizando o culto de Caim. Vocês estão fazendo uma coisa que não deveriam fazer. Vocês estão me dando aquilo que eu não pedi. Pense bem, analise bem o que Deus pede para você na sua vida. Teme a Deus e guarda a sua palavra. Onde estão os mandamentos também, mas guarda toda a palavra. Teme a Deus. Assuma essa. Que o sábio chega lá no final, na conclusão. Mas vocês estão aí. Olha, não para. Vocês sobem no monte e levam lá seu leito para oferecer sacrifício. Quer dizer, relações sexuais lá em cima. Detrás das portas e das ombreiras põe os teus símbolos eróticos. Olha que coisa. Tem gente que acha uma vantagem tremenda. Essas casas de sex shop. Essa é para apimentar a relação. É. É complicado isso. O amor é uma coisa muito mais simples do que ter uma boa noite de sexo. O sexo foi feito para ter prazer. Há pessoas que extrapolam e fazem o deus do sexo. Símbolos eróticos. Puxas as cobertas sobre o leito e o alargas para os adúlteros. Amas a coabitação e lhes miras a nudez. Olha, o negócio está feio aqui mesmo. Deus chamando a atenção do povo. O que é isso? Para onde vocês vão? Que história é essa? Olha, vocês estão até dando seus filhos para morrer. Não tem a mínima condição. Por isso o justo morre cedo. Para não ver isso. Ele está. Está em paz. Vocês não. Mas se vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Aqui é uma alusão a moloque. Que eram as mesmas consoantes. São colocadas aqui. Não há vogais no hebraico. Então é a mesma palavra. Rei, moloque. Envia-se os teus embaixadores para longe. Até a profundidade do sepulcro. Vocês querem conversar com os mortos. Quer dizer, além de ter um culto absurdo. Abominável. Vocês ainda querem conversar com os mortos. Os mortos não sabem nada. Eu estou cansado de falar isso para vocês aqui. Os mortos não sabem nada. Estão esperando lá. Estão esperando a volta de Jesus. Ai, 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 ai. Na tua longa viagem te cansas. Mas não dizes. E em vão. Achas que buscas. Por isso não desfalece. O desejo é grande. O desejo é grande de ver essas coisas. O desejo é grande de falar com os mortos. O desejo é grande. Para ter esta adoração promíscua. Mas de quem tive receio ou temor para que mentisse? De quem? Por que estão mentindo para mim? Vocês tiveram medo de mim? Não é acaso porque eu me calei? Isso desde há muito tempo? E não me temes? Acabou o temor? Então ele diz assim. Quando clamares a tua coleção. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre. Vai lá. Vocês não falam comigo? Só porque eu estou quieto? Eu estou vendo vocês. Estou dando corda para saber quem vocês são. E como vocês me veem. Mas o que confia em mim é dará a terra e possuirá o meu santo nome. Meu santo nome. Aí diz assim. Aterrai, aterrai. Preparai o caminho. O retorno está próximo. O retorno está próximo. Eu habito nos altos. No santo lugar. Mas também. Olha. Esse é um texto. Não podemos parar só aqui. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que texto maravilhoso. Eu moro lá nas alturas. Mas estou no coração de quem precisa. Você compreende isso? Que hoje ele pode estar no seu coração? Precisa? O reino do céu não é para quem merece. O reino do céu é a nova Jerusalém. É para quem precisa. Precisa? O Senhor vem morar no seu coração. Eu sou pecador. Ah, ele vem morar mesmo. Se você deixar, ele vem morar mesmo. Porque ele gosta de morar no coração. De pecadores daqueles bem perebentos mesmo. Para transformar a vida dessas pessoas. E eu sou assim. E graças a ele pode morar no meu coração. Eu deixo. Mas às vezes eu também quero dar uma dirigida assim em Deus. Isso aí é horrível. Mas a gente tem que morrer cada dia. Eu peço para esse homem. Não me deixe dirigir esse barco. Não me deixe. Que eu vou afundar. Aí diz assim. Por causa da indignidade da sua cobiça. Eu me indignei. Feri o povo. Escondi a face. Me indignei. Mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Quer dizer. O povo seguiu. Não está nem aí. Mas eu vou sarar. Eu vou guiar. Então ele diz assim. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Primeiro. Também o guiarei. Terceiro. E lhe tornaria a dar consolação. A saber. Os que dele choram. Os que querem. O rei de Deus é para quem quer. Não é. Não é para quem merece. Ele fala dos perversos. Aqui termina. E diz que ele vai dar paz. Vai dar paz. Os que estão perto do Senhor. Eu os sararei. Olha que promessa linda. Quero que você pense nisso. Nós podemos estar carregando aí uma porção de ídolos. e acendemos uma vela, como dizia minha avó, para Deus e outra para os ídolos. Vai ver quem me ajuda. Vai acender para todo mundo. Vai que alguém me ajuda. Não. Isso não funciona com Deus. Deus é tudo ou nada. Ele diz assim. Estou olhando. Você está adorando os outros deuses? Estou olhando. Mas se você voltar para mim, eu vou sarar você. Vou lhe dar paz. Vamos orar. Pai, ajuda-nos a queimarmos esses nossos ídolos. Queimarmos, Senhor, no Teu altar, estas paixões ordinárias que às vezes temos. Senhor, que nós possamos sacrificar nossos filhos no Teu altar. Que é para a vida, não é para a morte. Sacrificar o nosso coração ali também, para a vida. Que o Senhor nos encha de paz e de segurança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.